Não se desespere, filha. Não se desespere. Eles vão judiar dele, vovó. Eles vão judiar dele! Não! Deus não vai permitir que nada de mal aconteça com ele. Deus deixou aquele maldito levar ele daqui. Não fale assim. Não fale assim. Ajuda ele. Senhor, ajuda ele, vovó. Pelo amor de Deus. Mas, minha filha, eu, doutor Fontes, Frei José, doutor Rodolfo, todo mundo está tentando ajudá-lo. Eu não quero que nada de mal aconteça com ele, vovó. Eu amo tanto de Deus. Juliana, minha filha, esse seu desespero não vai levar você a nada. Fique calma. Eu prometo a você, nós vamos tirá-lo de lá. Nós vamos tirá-lo de lá. Não fique assim. Não fique assim. Eu fico agoniado vendo a senhorita sofrer desse jeito. Eu não sei o que fazer pra lhe consolar. Não há nada que o senhor possa fazer. Eu já prometi que vou tirá-lo de lá, senhoras e vou cumprir minha promessa. Fique sossegada. Ele está lá por minha culpa. Por minha culpa. O meu pai só fez isso pra afastá-lo de mim. O seu pai sabe que você ama ele. O Rafael. Isso realmente complica a situação dele. Rodolfo, eu... Por um momento eu... Eu cheguei a pensar que... Ele estivesse apaixonada por mim. Eu não queria magoá-lo. Até porque agora eu sei que você não merece. A senhorita deixou de me amar quando soube que ele havia voltado. Não. Não, isso não é verdade. Eu... Eu me desencantei. Quando descobri que você estava mentindo pra mim. A senhorita não confiou em mim. Eu fiquei insegura. Você defendiu meu pai com tanta convicção que eu... Que eu pensei que você fosse igual a ele. Essa foi a maneira que eu encontrei pra poder estar perto da senhorita. Eu fui um tolo. Eu reconheço. Você sabia que os escravos estavam escondidos na minha casa e... E mesmo assim... Mesmo assim você atiçoou que o capitão a revistasse. Eu fiz aquilo porque tinha certeza que o capitão não se atreveria. A intenção era afastá-lo da fazenda do seu pai o mais rápido possível. Eu sei. Eu sei que eu me precipitei. Eu peço desculpa se lhe ofendi. De qualquer forma, não adianta mais, minha moça. Eu perdi você. Eu perdi você pra ele. Para o Rafael. O amor da sua vida. Eu perdi você. E perdi todas as minhas esperanças. Ele não me ama, Rodolfo. Ele me disse isso ontem. E ele tem razão, não tem? Como ele pode amar a filha de um homem que... Que ele quer tanto mal. Eu prometo que vou tirá-lo de lá. Quem sabe ele... Ele não volte atrás. Vocês dois podem... Ir embora daqui juntos. Mas não fica assim, por favor. Não fica assim, por favor. Eu... 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 Amém.